Você já teve a experiência de entrar no quarto de alguém e parecer que tinha passado um furacão por lá? Toalhas no chão, camisa, short, chinelo, tênis, pedaço de um livro, um caderno, controle remoto de videogame, controle remoto de televisão? Pois bem, se você já viveu uma cena assim e conhece alguém que continuamente vive uma desorganização, no vídeo de hoje eu quero te explicar por que isso acontece e como ajudar a pessoa a resolver isso. Essa foi uma questão trazida por uma das pessoas que acompanha o nosso trabalho no canal e ela perguntou o seguinte, qual é a razão, qual é a raiz que causa na pessoa a desorganização em sua vida e qual o impacto dessa desorganização na vida da pessoa e na vida das outras pessoas que convivem com ela? Então eu quero aqui compartilhar com você qual é a raiz, a causa da desorganização externa, ou seja, que a pessoa faz no quarto, no seu guarda-roupa, nas suas gavetas, na sua pasta, na sua mochila, seja lá onde a pessoa estiver. A desorganização externa é causada por uma desorganização interna. O que significa isso? Quando a pessoa internamente não sabe direito o que ela quer viver, o que ela quer fazer da vida dela, ela vive muitas dúvidas, muitos questionamentos e naturalmente ela não tem uma estrutura do que ela quer fazer da sua vida, ela se desorganiza do lado externo. Você pode perceber isso nos adolescentes. Por que a maior parte dos adolescentes são desorganizados? Por que a maior parte é desorganizada? Porque exatamente acontece isso. Eles estão vivendo um momento em que os hormônios estão super aflorados, eles ainda não sabem direito o que profissão vão fazer, o que eles querem fazer da vida dele, o que eles querem viver. Então, no momento em que eles não têm essa estruturação interna, passa por uma desorganização interna que vai ser projetada em uma desorganização externa. Você também já deve ter vivido a experiência de que quando você um dia fala assim, hoje eu vou organizar o meu quarto, você abre o seu guarda-roupa, tira todas as peças, começa a selecionar tudo aquilo que você realmente vai usar e que você gosta e separa tudo aquilo que você já não usa há um bom tempo ou não vai usar, porque o tamanho já ficou diferente, etc. E você faz um limpa, reorganizando o seu guarda-roupa você se sente melhor. Por quê? Porque também quando você organiza as coisas do lado de fora, começa a trazer uma organização interna para você. Então, como resolver isso? Há duas formas de você ajudar uma pessoa que é bem desorganizada. Número um, ajudá-la a se organizar internamente. Número dois, ajudá-la com um método para ela começar a organizar do lado de fora e isso vai convidá-la também a se organizar do lado de dentro. Então, você pode atuar com a pessoa tanto internamente quanto externamente, as duas são muito poderosas. E eu indicaria até somar as duas forças. Ajuda a pessoa com um método para ela se estruturar do lado de fora e convida a pessoa a trabalhar as coisas que hoje faz com que ela também se sinta desorganizada do lado de dentro. Então, essa é a raiz. A desorganização externa é só uma projeção da nossa própria desorganização interna. Se tem alguma área da sua vida que você percebe que está desorganizada, olhe um pouquinho para isso, porque talvez você também não esteja sabendo estruturar e definir o que você quer viver nessa área da sua vida. É assim que nós projetamos. Quanto mais desorganização interna, mais desorganização externa. E, naturalmente, para as pessoas que convivem com a gente, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito desorganizada, conviver com alguém que quer organização vai gerar muito ruído nessa relação. Agora, se eu vivo com uma pessoa desorganizada, eu posso escolher construir nessa relação a condição dessa pessoa se organizar primeiro internamente e também apoiá-la com métodos para que ela possa organizar aquilo que hoje está desorganizado. Isso pode contribuir para a nossa relação ficar ainda melhor e a evolução e o desenvolvimento dessa pessoa. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo conteúdo, um novo vídeo, uma nova reflexão, um novo tema e, quem sabe, vai ser o seu tema. Escreve aí o que você gostaria de ver nos próximos vídeos postados aqui no nosso canal para que a gente possa entregar cada vez mais um conteúdo relevante para você que nos acompanha aqui toda semana. Até quarta-feira que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.